Ah, minha cargadora! 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 Tami! Esporta de novo! Tami! Golpe do mal! Tami! Golpe do mal! Tami! Tami! Golpe do mal! Tami! 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 A VELENHA DEFENDI A Belenia! Tô ganhando MP a Belenha! gotrot! gotrot! ne巴ibum Fúria da lámina! acomplosão de láminas! ne巴ibum FURIA DA LÂMINA! FURIA DA LÂMINA! FURIA DA LÂMINA! INVISIBILIDADE! ATAG IS HANICAR! INVISIBILIDADE! ATAG IS HANICAR! FURIA DA LÂMINA! ATAG ISLAM! COCAR! RETALHAR! COCAR! RETALHAR! COCAR! RETALHAR! HAFL 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 Tô ficando com raiva! 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 Tô ficando com raiva!